LEN-D-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-E-A-R-I-A-R-E-S Ohoho E aí Clashers, beleza? Por ano é Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou abrir uma promoção muito top Eu tô aqui na minha conta secundária B.Clash Team No clã B.Clash Team E é o seguinte galera, e hoje eu vou abrir uma promoção muito zica galera Eu tinha até esquecido como ela é da hora Tomara que venha mais ainda, tenha mais essas promoções porque vale muito a pena Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui e é o seguinte Vamos abrir aí esta promoção que é esta, o combo da Arena da Selva galera Muito top, tomara que venha lendária Bom galera, vamos abrir aqui porque já começou, já apagou aqui Já está concluído o pagamento, vamos lá 7 cartinhas, 5.700 de ouro, vamos lá, vai começar a doideira 7 cartas, tomara que venha lendária Morcegos, morcegos galera, morcegos Vamos lá, 6 cartas, gangue de goblins Nossa, muito top, essa carta é boa Essa carta é boa, a minha está indo para o 9 ainda Esqueletos, não é boa, não é boa, beleza Tá, temos mais 4 cartas para vir alguma coisa boa Fúria, 8 cartas Não estou contente pela fúria, estou contente por ter vindo épica agora 8 épicas, então pode ser que venha mais épicas e aí uma lendária seria possível Golem de gelo, 126, essa é boa também essa carta, apesar de eu não ter utilizado ainda E agora a penúltima carta, vamos saber se vem lendária Vai vir lendária nesse baú Show de bola molecote Barril de goblins que já é uma carta zica E agora eu vou abrir a minha carta lendária Moleque, eu vou abrir minha carta lendária Porque mano, quero só ver Moleque, vou até preparar aqui Tomara que venha mineiro, princesa Mago de gelo Cara, bruxa sombria, bandida, essas cartas ajudam demais Então fulava, vou torcer uma carta dessas aí, mano Não quero nem ver Mano, roda, roda, roda Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Mago de gelo Boa LENDÁRIA Yes Boa, moleque Show, mano Eu tava precisando de uma carta lendária aqui Na minha conta secundária, mano Que top, moleque Mano, que top Dá um ligue, dá um ligue Mano, cê é louco Olha isso aqui, mano Agora eu vou poder utilizar o meu mago de gelo também, mano Bom, eu vou subir Nossa, que da hora Tô até morrendo aqui, mano Cê é louco Vou até dar uma atualizada aqui nas minhas arqueiras Dar uma atualizada nas minhas arqueiras E fazer uma partida com vocês aqui Pra dar uma relaxada, né, molecote Pra dar uma relaxada de leves, beleza Vamos lá Tô com 2.704 troféus Vamos jogar uma aqui Pra gente ver se consegue ganhar Eu vou com esse daqui mesmo Cara, não vou mudar, não Eu não vou mudar, não Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos clicar em batalha É, devia ter colocado o mago de gelo, né, mano Mas beleza, vai Beleza, já foi Já foi, já foi Vamos lá Pegamos o Fall O Fall Não, é O Xing Ling do clã Do clã Fall, mano Meu Deus Vamos lá Vamos começar com o nosso coletor aqui atrás Pra poder botar aí uma Uma pressão nele Vamos ver o que ele tem Será que ele tem foguetão? Será que ele tem alguma coisa? Não tem, não tem Tá Zap ou Gang Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Beleza Show de bola Ai, caraca Ainda bem que eu não usei o Zap, mano Ainda bem que eu não usei o Zap Agora o Zap Boa Vamos defender Nossa, mano Ele me quebrou Ele me quebrou Perdemos metade da Mais da metade da vila, mano Isso é louco Tá Vamos lá Pelo menos ele não levou nossa torre Ficou complicado, realmente Eu pensei que ia perder a torre, mano Mas vamos lá Vamos Vamos Distrair a bandida aqui Não vai pegar nada A bandida vai morrer E Vamos tentar montar O nosso combo, mano Tomara que ele não tenha Torre Inferno Se ele tiver Vai dar zica Se ele tiver Vai dar zica Vamos Ele não tem, não Pelo jeito não tem, não Vamos de servinhos Vamos colocar a grande goblins atrás Vamos ver o que ele Ai, Zap Tá Beleza Vou colocar meu Zap lá também Beleza Tá Vamos ver se a gente vai bater bastante ali com goblins Por trás do golem Vai conseguir Olha a arquira chegando Vamos derrubar essa torre, mano Vamos derrubar essa torre Vai caindo Vai caindo Caiu a torre Show de bola, mano Show de bola, moleque Show de bola Conseguimos derrubar a primeira torre 1x0 no placar Não dá dano, não dá muito dano, não, mano Vamos, vamos, vamos Golem lá em cima Vamos pra 3 Vamos pra 3 Vamos pra 3 Deixa eu colocar aqui Mano, agora os bárbaros de elite ia ser zica ali atrás, hein Tá Vamos lá tentar pegar aquela bandida Já pegamos Já a gang de goblins atrás aqui fazer a pressão Ai, bruxa Tá Vamos ver se a gente destruir Beleza Ainda bem que não é a bruxa sombria, né Que senão não dava Zapar tudo aqui pra travar ele Vai tomar um pouco mais de dano Acho que vai dar bastante dano ali na torre principal E a gente vai tentar colocar aquele aqui Ai, colocou o goblins Tá Vamos dar bastante dano, cara Se vacilar, a gente vai dar o dano necessário Pra finalizar com o relâmpago Mais um pouquinho, mano Mais quatrocentos Mais quatrocentos Vai, vai, vai Vai, vai Setecentos, seiscentos Nossa Mais um, mais um, mais um Quinhentos Meu Deus Mais um golem Nossa, o moleque deve estar desesperado, mano Olha o Xing Ling abrindo o olho, moleque Olha o Xing... Ai, caraca Peraí, 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 peraí Peraí, vamos lá Vamos tentar virar Quinhentos O golem vai dar conta O golem vai dar conta Uma batida é trezentos Uma batida é trezentos Uma batida é trezentos Show de bola, mano Conseguimos vencer aí Essa foi a zoeira, moleque Essa foi a zoeira Ganhamos uma carta lendária muito top Ganhamos aí o Mago de Gelo, mano Ganhamos o Mago de Gelo Conseguimos ganhar aqui na conta secundária E é o seguinte Se você quer vir pro meu clã Vem agora Be Clash Team Você vem aqui E aqui Você se destaca Você pode ir pro clã da Black Dragons Tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo rápido Só mostrando pra vocês Essa promoção muito top Que eu consegui comprar E é isso daí Espero que tenham curtido o vídeo Muito obrigado por tudo É nóis Deixa o like Comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida A mitad